Oi, 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 gente! Bom dia pra quem vai assistir de manhã, boa tarde pra quem vai assistir à tarde e boa noite pra quem vai assistir à noite. Pra quem não me conhece, eu sou uma noite de calapálam. No vídeo de hoje, vamos falar do assunto que eu não acho certo, mas na nossa cultura é super natural, normal, né? É que casamento entre os primos, tá? Primo de sangue mesmo, é, primo de sangue. Mas antes da gente dar início ao vídeo, gente, continue se inscrevendo, tá? Eu tô muito feliz que já estamos nos 105 mil inscritos, tá? E ative as notificações, assim você vai estar por dentro, né? De todos os meus próximos vídeos, tá bom? Então, bores lá, gente. Bores falar sobre casamento entre os primos. Bora lá. Mas antes, 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 eu vou dar aquela arrumada no meu cabelo, tá, gente? Que vocês gostem, eu sei disso. Bom, bora lá, gente. Então, na nossa cultura xinguana ou xinguano, tá? Gente, eu sou bem clara, eu falo da minha cultura, porque eu não sei como é a cultura dos outros, tá? Só vou vir um pouquinho pra cá. Assim, casamento entre os primos é um casamento de honra pra eles, tá? É um casamento de honra, é o casamento mais respeitado que existe entre os xinguanos, né? Por exemplo, eu tenho um tio, né? Por parte da minha mãe, eu falo, o irmão da minha mãe. Ele tem vários filhos, tudo. Pra eles, é super natural eu casar com o meu primo. Os filhos do meu tio tem os filhos dele, então, no caso, eles são meus primos. Então, eu poderia muito bem casar com eles, que isso é super normal, super natural. É, assim. Agora, se a minha irmã, se a minha mãe, a minha mãe também tem uma... Eu tô dando um exemplo pra vocês entenderem melhor, tá? A minha mãe tem a irmã, né? A minha irmã mais velha. E ela tem os filhos dela, que são meus primos. Aí, no caso, eu não posso casar com os filhos da minha tia. Porque eles são meus primos de sangue, entendeu? Aí, já não poderia casar com eles. Porque eles são meus primos e eles consideram-os como irmãos, né? No caso, os filhos da minha tia são meus irmãos. Agora, os filhos do meu tio são meus primos. Aí, já posso casar. Isso é uma coisa que eu sempre tento entender. Eles não são meus primos de qualquer jeito, entendeu? Porque eles são filhos do meu tio, né? Tem o mesmo sangue da minha mãe. Então, são meus primos e eles temos o mesmo sangue, entendeu? Gente, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte. Aqui, dentro do Parque Nacional do Xingu, Entre as sete ou oito etnias, eu acho. Eu não sei, que nem eu sempre falo. Eu não sei como é que é na etnia de outras pessoas, tá? Aqui, é super natural. Casamento entre primos. Só se tiver, que nem eu expliquei pra vocês. Se meu tio tiver filho, aí eu posso casar com os filhos dele. Agora, se minha tia tiver filhos, eu já não posso casar, porque eles são meus primos. Agora, se for o filho do meu tio, não são minhas primos, eu também posso casar. Então, quando existe esse tipo de casamento, é um casamento de honra, é o casamento mais respeitado do ano, ou dentro do Parque Nacional do Xingu. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não concordo. É, pois é. E você concorda, Diamanta? Não, eu não concordo. Porque eles são primos de qualquer jeito. Eles são meus primos de qualquer jeito. Entendeu? Sendo o filho do meu tio, são todos meus primos. E os filhos da minha tia são todos meus primos. Então, somos todos parentes. Entendeu? Eu não sei aqui na cultura de vocês se isso é normal. Mas, pra mim, eu digo pra mim, eu não acho isso normal. Tá? Porque eu já vi muitos casamentos aqui, dentro do Parque Nacional do Xingu, que tem, né? Eles são parentes, assim, bem próximos mesmo, de sangue, de sangue. Mas eles, assim, estão juntos. Já tem filhos, né? Mãe, pra mim, eu acho errado. Porque é o mesmo sangue. É como se eu tivesse... Assim, é como se eu tivesse tendo um relacionamento com o meu próprio irmão, gente. Porque é do mesmo sangue, né? Então, a minha opinião sobre casamento entre primos, eu não concordo. Entendeu? Por isso que eu, quando eu fui pela primeira vez pro Xingu, eu não fiquei com ninguém do meu povo, Calapalo. Eu não fiquei com o Nafukuá. Eu não fiquei com o Matipu, que são os parentes do... A minha mãe, ela tem parentesco com o Kauichi. E Nafukuá. Meu pai tem parentesco com o Calapalo. E Matipu. Entendeu? E tá uma mistura. Por isso que eu nunca nem me envolvi com essas etininhas por conta disso, tá, gente? Então, é isso que eu queria explicar pra vocês hoje, tá? Eu sou contra... Assim, bom... Se é bom pra eles, deixa pra eles. Deixa eles, né? Casar entre eles. Mas pra mim, não. Eu não concordo. Casamento... Casamento, né? Casamento entre primos. Porque tem o mesmo sangue, gente. Bom, enfim. Então, no vídeo de hoje, eu queria falar isso pra vocês, tá? Gente, dá aquela curtida legal que a gente gosta, tá? Compartilhem bastante se você se divertiu com o meu vídeo. Deixem seu comentário. Podem criticar à vontade, tá? Que nem eu sempre digo. Eu não posso... Eu não consigo agradar todos vocês, tá? Se nem o próprio periodo eu consigo agradar, quem sou eu pra agradar vocês? Então, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau.